O quinto filme da franquia Sobrenatural finalmente tá chegando aos cinemas. E claro que se você não tem tempo de assistir a franquia novamente pra lembrar dos detalhes, pra assistir esse quinto filme com a memória bem fresca do que aconteceu nos filmes anteriores, não se preocupe porque eu vou fazer um especial de duas partes falando cronologicamente sobre os quatro primeiros filmes dessa franquia e eu vou recapitular tudo que você precisa lembrar e também da minha opinião sobre os filmes que também era uma coisa que tinham me pedido nas minhas redes sociais e agora tá chegando o momento de ter um vídeo sobre todos os filmes e o melhor de tudo é que esses vídeos vão ser em ordem cronológica então hoje falaremos sobre Sobrenatural Origem e Sobrenatural A Última Chave que são os dois primeiros filmes dessa franquia cronologicamente falando e continuando esse especial, amanhã teremos a parte 2 falando sobre os dois primeiros filmes que são os dois últimos, que é o capítulo 1 e o capítulo 2 e depois de vocês assistirem esses vídeos, vocês vão estar preparadíssimos pra assistir A Porta Vermelha nos cinemas espero que vocês curtam esse Domingo de Terror porque gostei bastante desse formato e se vocês gostarem desse formato que eu relembro os filmes me conta aí nos comentários porque eu faço com mais frequência pra próximos lançamentos e claro né, já deixa o likezinho que é importante, ajuda esse amigo, não custa nada se inscreve aqui no canal no botão vermelho pra receber próximos vídeos de séries de filmes e bora falar sobre a franquia Sobrenatural vamos começar falando do terceiro filme da franquia que é Sobrenatural A Origem que cronologicamente falando é o ponto de partida pra tudo, até porque o subtítulo desse filme é A Origem e na história aqui desse longa nós acompanhamos a Quinn Brenner, uma adolescente interpretada pela Stephanie Scott, que faz um bom trabalho aqui entrega uma protagonista bem carismática e a Quinn tenta desesperadamente entrar em contato com a sua falecida mãe por meios ocultos mas os esforços dela pra alcançar a mãe ali no além não dá muito certo ela faz as coisas de uma maneira errada, tenta chamar os espíritos sozinhas sem um aconselhamento e acaba que ela faz cagada né, tanto que ela trai o homem que não pode respirar uma presença maligna que gosta de torturar ela e agora o pai da Quinn acaba chamando a médium que a gente tanto ama, no caso a Elise, pra salvar a Quinn e sim, eu sei que muita gente aqui é fã de Pânico e eu até queria saber se vocês notaram isso mas o pai da Quinn é o mesmo pai da Quinn de Pânico 6 e isso é bem estranho, porque ele é pai de duas Queens é uma doideira né, mas eu acho que é uma doideira que faz sentido mas voltando ao enredo do filme, a Elise não queria mais caçar essas entidades já que um ano antes de ajudar os Brenner, ela tava enfrentando o suicídio do seu marido e ela também tentou ali entrar em contato com o espírito dele pra conseguir seguir em frente porém, assim como a Quinn acabou atraindo o espírito ruim, a viagem da Elise pro além abriu a porta pra uma velha sádica vestida de preto que no caso é a tal noiva, que logo mais gente vai ver durante a franquia e essa entidade desagradável e maldosa ficou obstinada em matar a Elise depois que ela cortou o vínculo dela com o Josh que é um menino que a Elise tinha ajudado no passado e consecutivamente ajudaria no futuro né o Josh acaba sendo um dos personagens principais do primeiro e do segundo filme da franquia e com essa ameaça eminente da Elise ir pro além e ser morta pela noiva de preto que mais tarde a gente conhece como Parker Crane, mas isso vai ficar pro próximo vídeo acabou que a Elise teve que se aposentar forçadamente dessa caça de entidades mas acabou que depois da Elise perceber que a Quinn iria de arrasta pra cima se ela não ajudasse ela teve que tirar a poeira da sua lanterninha ali pra ir pro além e é nesse ponto que a Elise acabou conhecendo o Tucker e o Spex a dupla de bobões youtubers que ajudam ali o pai da Quinn já que o pai chamou graças ao irmão da Quinn que falou ó, ó, esses dois aqui podem ajudar mas acabou que eles falharam miseravelmente porque eles só caçavam fantasma pra vídeo do YouTube então eles eram uns caça-fantasmas bem amadores porém acabou que eles até que acabaram agregando nessa jornada da Elise e os dois se tornaram um amparo pra ela conseguir ir pro além pra salvar a Quinn que tava com a entidade maligna ali que queria torturar ela a qualquer custo e como já é como nessa franquia, a gente tem sempre um último ato onde o personagem tá no além, no caso aqui é a Elise e ela é uma fofinha, eu adoro ela ela andando ali pelo além, encontrando as alma penada pelo caminho com a lanterninha dela eu amo aquela lanterninha, eu queria até uma pra usar aqui nesse vídeo e no final das contas a Elise acaba encontrando o que ela tanto procura no caso o homem que não consegue respirar e como já é comum nessa franquia, tem sempre um rodízio de almas que saem ali da sua aposentadoria eterna pra ajudar a Elise ou ajudar outra pessoa no final e aqui nós vemos a velhinha que era a vizinha da Quinn aparecendo pra ajudar a Grace também aparece e ajuda a Elise e a Lily, a mãe da Quinn, aparece pra ajudar ela sem contar que a Elise também tem que lutar contra o medo que ela sente da mulher ali de preto, né, da noiva de vestido mas no final das contas tudo acaba bem o vilão é derrotado da maneira mais fácil possível e foi aqui que começou os finais mais xoxos dessa franquia porque, nossa, os dois primeiros filmes tiveram finais tão uau e aí chega nesse daqui, o final é tipo um pouquinho menos legal é aquele final mais facilitado, sabe, que o roteiro dá uma ajuda pra acabar o filme rápido vemos também o Tucker, o Respects e a Elise decidindo trabalhar juntos como caçadores paranormais no final desse filme e o filme se finaliza com o demônio vermelho aparecendo ali no quarto da Elise e a gente levando um susto por conta dele e sinceramente, eu acho esse terceiro filme divertido ele cumpre muito o que ele promete que é ser um prequel que apresenta a história da Elise e como essa história se conecta aos primeiros filmes da franquia sendo que é interessante também ver como o luto afeta as pessoas de maneiras diferentes por exemplo, o par da Queen somatizava seus problemas e fazia a filha ser uma mãe pro irmão mais novo enquanto a Queen só queria seguir em frente e fazer o que ela gostava, que no caso era o teatro e ela até tentou fazer o teste pra ir pra faculdade mas os problemas dela que não estavam resolvidos no passado acabaram fazendo ela sempre voltar a pensar na mãe então é um ciclo vicioso que acabou se tornando algo nocivo pra ela ah, e a gente até ter o cameo do James Wan nessa cena do teatro que é divertido não agrega muito, mas eu acho que é um momento bom a se destacar nesse vídeo e ele não dirigiu esse filme e nem roteirizou e nada disso na verdade ele só foi o produtor então ele apareceu realmente igual o produtor só apareceu, deu tchau e foi embora além disso a atriz e cantora Hayley Kiyoko faz uma partezinha aqui no filme né é, vivendo amiga da Queen e eu gosto da Stephanie Scott e da Hayley juntas porque eu já acompanho elas faz muito tempo gosto do clipe onde as duas estão juntas enfim, quem entendeu, entendeu a referência essa cena das duas juntas aqui no filme é pra mim uma das melhores da franquia onde a gente vê a Queen sendo atropelada e esse jump scare do atropelamento pra mim foi bom demais e até hoje eu me assusto nessa cena principalmente quando eu assisto o filme usando meu home theater a mixagem de som do filme principalmente dessa cena é muito boa você ouve pelas caixinhas de som assim o carro passando é muito da hora essa cena se alguém tiver algum dia a oportunidade de ver esse filme no home theater veja porque todo mundo que assiste comigo eu chamo aqui pra casa às vezes eu coloco esse filme só pras pessoas se assistirem nessa cena porque eu acho muito da hora óbvio que o resto do filme não é um dos melhores né a gente não tem tantas cenas de susto interessantes igual a gente tem outros da franquia mas uma cena ou outra também se sobressai como aquela que a Queen vê o cara atrás da cortina e ele arremessa ela da cama ou a Queen sendo misteriosamente levada pra andar de cima e ela vendo ela mesma toda deformada e cega a cena da janela também que o cara puxa ela pra baixo é uma loucura a pobrezinha que é torturada fisicamente ao máximo então assim, eu sinto muita dó da Queen é uma das protagonistas dessa franquia que eu mais sinto dó e pra finalizar, uma das cenas que eu mais gosto também desse filme que é surreal é aquela que a Queen levanta com as pernas quebradas ela quebra o gesso chutando as pernas contra a cama e a gente ouve o barulho dos ossos ai, é muito agonizante daí ela começa a bater em todos ali mesmo com as pernas quebradas e no final dessa cena a gente vê um olho na garganta dela e isso não faz sentido algum mas é bem divertido de ser visto então assim, o filme conseguiu ter artifícios interessantes que tornam o Annie um filme agradável de ser assistido eu gosto desse filme porque a proposta dele nunca foi ser mais do que ele é então ele consegue entregar muito do necessário e eu acho que as pessoas até deveriam dar mais créditos a ele tem muito terror pior por aí que as pessoas falam bem e não deveriam mas é isso que eu tinha pra falar sobre esse filme espero que vocês tenham relembrado dele agora vamos passar pro próximo que é o capítulo mais recente dessa franquia no caso Sobrenatural A Última Chave que é dirigido pelo mesmo diretor do Escape Room isso é uma curiosidade legal e esse filme já começa com um flashback da infância traumática da Elise onde a gente vê o pai dela ficando irritado e batendo nela porque ela tinha habilidades paranormais e a partir daí nós notamos que a Elise não teve uma infância fácil e a mãe da Elise acaba morrendo por conta de uma entidade e depois dessa morte ela sofre ainda mais nas mãos do pai e até acaba fugindo de casa e esse começo foi um bom flashback que se aprofunda em quem é a Elise e o porquê ela faz o que ela faz eu acho legal e interessante a forma com que esse filme traz esse background pra essa personagem porque é uma personagem que ganhou a gente no primeiro filme e acabou que todos os outros filmes trouxeram um grande foco nela menos o segundo que menos teve foco mas o terceiro e esse quarto foram totalmente focados na Elise e acaba que depois disso nós vamos pro presente vemos a Elise, o Tucker e o Stax reunidos depois do final do filme anterior e eles recebem uma ligação de um homem que diz que tá sendo assombrado por demônios mas o que acontece é que esse homem tá morando na antiga casa da Elise onde ela sofreu ali violência doméstica e quando a Elise e companhia vão investigar o que tá rolando na casa a gente descobre que a ameaça que ele tá enfrentando é o homem das chaves, uma criatura que a Elise acidentalmente libertou quando era criança e esse homem abre todas as portas e queria possuir a Elise pra usar suas habilidades paranormais e perpetuar a maldade por aí aliás, eu adoro o design dessa entidade, é muito bem feita e o ator também que interpreta esse personagem ele é um ótimo ator pra interpretar entidades então sim, casou muito bem o ator com o personagem mas continuando, enquanto a Elise investiga essa casa ela e o Tucker acabam encontrando um antigo abrigo antibombas onde uma moça tava presa dentro daquele local e o dono da casa que chamou a Elise pra investigar foi a pessoa que prendeu essa moça e acaba que a gente tem uma lutinha ali entre o bem e o mal o Specs acaba meio que entrando em combate corpo a corpo com esse cara ele joga o armário na cabeça desse cara mata ele na hora e a mulher que tava presa ali nesse abrigo antibombas acaba sendo resgatada a polícia leva ela ali em segurança e parece um final de filme esse meio do filme tanto que eu acho super anticlimático todas as vezes que eu assisto esse filme eu sinto exatamente a mesma coisa porque parece uma reviravolta digna de final de filme então eles aumentam a nossa expectativa ainda no começo e a gente fica com essa expectativa inflada e quando chega no final é um banho de água fria mas continuando no meio tempo aí dessa investigação a Elise acaba encontrando seu irmão distante o Christian e as filhas dele a Imogen que é paranormal igual a Elise e a Melissa que acaba sendo sequestrada pro além pelo homem da chave e aliás a cena que o homem da chave enfia a chave na Melissa e tira a voz dela e a gente ouve aquele eco no fundo é muito boa essa atmosfera de terror criada aqui no filme é legal mesmo que a atmosfera do filme no geral seja fraquinha essa cena consegue dar uma compensada mas assim também não dá pra falar que o terror apresentado nesse quarto filme seja bom os jump scares não funcionam bem nada que consegue ser muito assustador e nem a trilha sonora que é um destaque nessa franquia principalmente nos outros dois filmes que são os primeiros é consegue ganhar peso nesse último filme aqui o que compensa muito aqui é a presença de tela da Linshaya que consegue fazer com que a gente ignore os defeitos e pense hum é um filme mais contido né é um filme mais simples dentro dessa franquia porque se a gente for analisar bem o desenrolar da backstory da própria Elise é algo muito interessante na proposta do filme e ele também traz algumas sacadas legais como por exemplo aquele momento que a Elise descobre que o pai dela sequestrava mulheres e também colocava elas naquele abrigo foi um momento chocante e é uma boa reviravolta pra história sendo que a cena que mostra a mala das mulheres naquele encanamento é muito angustiante então o filme tem seus bons momentos mas esses momentos geralmente sempre são quebrados pela cena seguinte tanto que no final do filme a Elise vai pro além mas ela acaba ficando prisioneira ali do homem da Chaves a Imodin acaba tendo que ir pro além usando a sua projeção astral pra encontrar a irmã e contrata a minha tia e esse último ato assim como os últimos atos dos filmes anteriores a gente tem aquela mesma coisa arrequentada acontecendo que no caso a personagem principal fica impotente daí a gente vê o homem da Chaves capturando as duas sobrinhas da Elise uma delas é quase morta mas do nada absolutamente do nada temos uma reunião de pai fantasma e sua filha idosa já que o espírito do pai da Elise aparece e ajuda ela mas logo ele é derrotado e isso deixa claro que o pai dela não era um cara ruim eles queriam dar uma redenção pra ele nesse momento final acho até legal mas a forma com que trouxeram ele foi muito rápida e muito repentina eles poderiam ter explicado isso de uma maneira mais fluida durante o filme que ele foi ali influenciado pelo homem da Chaves a fazer maldades e como se já não bastasse essa cena de reunião de pai e filha a gente também vê a cena do apito com a Elise conseguindo chamar sua mãe que tava lá descansando faz milianos e a mãe aparece toda empoderada joga o monstro longe e essa cena foi ótima mas também não passou aquela sensação interessante sensação essa que eu sempre sinto nos outros filmes da franquia parece que foi algo muito rápido muito anticlimático a morte do próprio vilão desse filme o impacto desse final não foi um grande impacto a cena da mãe aparecendo foi de deixar a gente arrepiado mas o resto no geral não foi eu gosto quando filmes trazem a mensagem de que o amor de mãe é algo muito mais forte, muito mais poderoso do que qualquer monstro blá 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 mas acaba que isso já tinha sido usado foi algo requentado que acabou não sendo tão emocionante quanto deveria ser tanto que o vilão foi derrotado de uma forma super xoxa pra um final de filme esse final pra mim é o mais decepcionante da franquia até agora uma vida que segue né, fazer o que? e depois dessa batalha todos vão embora do além mas antes da Elise ir embora ela abre uma porta vermelha que a deixa cara a cara com o Dalton Lambert um garoto que mais tarde ela teria um sonho surpreendente e na manhã seguinte ela acabou recebendo um telefonema da sua velha amiga e cliente Lorraine Lambert pedindo ajuda pra salvar o seu neto que a Elise imediatamente sabia que era o Dalton e do nada nós vemos o demônio vermelho aparecendo e o filme acaba aí e agora esse quarto filme se conecta ao primeiro filme e falaremos sobre esse primeiro filme e também sobre o segundo no vídeo de amanhã então não percam e no geral esse quarto filme é muito meia boca e eu sinto que a Elise merecia um filme mais bem feito com uma história mais bem amarrada com uma direção mais sagaz ela é uma personagem simpática a gente adora ela mas eu não consigo passar pano pra esse quarto filme só que assim eu preciso destacar também que esse filme também não é um filme de terror horrendo tá já vi muito filme de terror pior dentro de muita bomba que Hollywood faz esse filme ainda é assistível tem muito filme por exemplo horrível dentro da franquia Halloween e tem gente que não fala nada então assim às vezes dá pra passar um paninho pra esse quarto filme mas dentro da franquia sobrenatural ele é um filme bem fraco e eu quero saber de vocês vocês concordam com o que eu disse? não concordo? coloca tudo lá nos comentários me conta o que vocês acham desses dois filmes e não esquece de sintonizar aqui no canal amanhã pra ver a parte 2 desse especial e também me conta se vocês estão empolgados pro quinto capítulo dessa franquia vai ter até spin-off essa franquia mas isso a gente fala mais pra frente gente muito obrigado por assistir o vídeo grande beijo deixa o like se não deixou se inscreve no canal se não é inscrito até o próximo vídeo tchau